Olá, tudo bem, galerinha? Voltamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai estar com livro de produção textual. Espero que vocês estejam fazendo as atividades, levando os nossos estudos a sério, para que a gente realmente possa estar conseguindo, nessa etapa difícil que a gente está, né? Mas que a gente esteja conseguindo dar continuidade ao nosso aprendizado que não pode parar. Hoje, como a tia falou, a gente está lá no livro de produção textual, lá na página 20, olha. Nessa página aqui, a gente vai falar sobre fábulas. Isso, é um tipo de texto, né? É um gênero textual, na verdade. A gente vai entrar hoje em fábulas. Então, todo mundo acompanhando lá na página 20, tá? Então, o que a gente chama de fábulas? Fábulas são aquelas histórias, geralmente representadas por animais com ações humanas, né? E que na fábula sempre tem um ensinamento. O ensinamento que a gente chama de moral da história. Sempre no finalzinho da história, a gente entende alguma coisa que traga um sentido para a nossa vida. Um ensinamento. E aí, aqui no nosso livro, tem uma fábula de Jean de Lafontaine. Diz que ele é um dos maiores escritores de fábulas de história. E a nossa fábula de hoje aí do livro é O Lobo e o Cão. Eu vou fazer a leitura junto com vocês, vocês prestando atenção, tá bom? Vamos lá, então. O Lobo e o Cão. Um lobo e um cão se encontraram no caminho. Disse o lobo, companheiro, você está com ótimo aspecto, gordo, o pelo lustroso, estou até com inveja. Ora, faça como eu, respondeu o cão. Arranje um bom amo. Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado. Minha única obrigação é latir à noite, quando aparecem ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. O lobo achou ótima a ideia e se puseram a caminho. Mas, de repente, o lobo reparou numa coisa. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado, observou ele. Bem, disse o cão, isso é da coleira, sabe? Durante o dia, meu amo me prende com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo se despediu do amigo ali mesmo. Vamos esquecer, disse ele. Prefiro minha liberdade à sua fartura. Aí, nessa historinha, galerinha, mostram duas realidades. A realidade do lobo e a realidade do cão. O cão, sim, estava sendo bem tratado, estava gordo porque se alimentava muito bem. Só que, em troca disso, ele não tinha a liberdade do lobo. Ele precisava ficar preso, né? Por conta de pessoas que iam na casa do dono dele, como a maioria dos cachorros ficam. E o lobo viu que isso não daria certo para ele, porque ele gosta de liberdade. Ele anda pelos campos afora. Então, ele não ficaria legal preso. Então, ele preferiu a liberdade dele do que toda aquela modomia que o cachorro tinha. Comida na hora certa, aguinha sendo bem tratado. Ele não quis. Ou seja, a gente sempre sabe o que é melhor para a gente. Nem sempre o que é melhor para mim vai ser melhor para o outro. Então, aqui nessa fábula, a gente mostra, né? Falou. Vamos esquecer. Prefiro a minha liberdade à sua fartura. Tem gente que vai preferir a fartura, né? Viver ali, sombra e água fresca, só precisando estar ali preso e à noite ser solto para caçar ladrões, né? E o lobo não. Vai ter pessoas que, no caso, para a nossa vida, que vão preferir a liberdade, fazer o que quiser, ir e vir quando quiser. Então, assim, cada um tem a sua prioridade. E aqui nessa fábula, a gente percebeu isso. Ó, tem o desenho aqui do lobo, ó. Bem legal. E aqui do outro lado, na página 21, tem as perguntinhas sobre. Tá assim. Agora é sua vez. 1. Escreva uma moral para a fábula apresentada anteriormente. Ou seja, você vai pensar que lição que esse texto traz para a gente. Qual uma moral que você ia botar aqui? Qual o ensinamento? Pode ter a ver com o que a tia já falou. Se prestaram atenção, dá para saber uma moral bem legal. Depois tem uma... É para você ordenar o que acontece na fábula. Você vai colocar os números, né? Numerar certinho o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. No número 3, sobre o texto que você leu na questão anterior, responda. Aí vem falando sobre o texto. Ah, tá. Deixa eu falar alguma coisa para vocês, senão vocês vão confundir, né? Isso não. Aqui no número 2, conta uma outra fábula. Só que ela está toda, ó, fora de ordem. Os passos que aconteceram ela. E aí você vai ler todos os pedacinhos. E daí vai conseguir descobrir o que aconteceu primeiro, né? Como é que começa essa historinha. O caminhar dela toda e o final. Você lendo esses pedacinhos, vocês vão conseguir saber. Aí aqui sim, você vai responder sobre essa historinha. Não sobre a nossa fábula, tá? Como eu tinha dito antes. Aí pergunta assim, quem são os personagens do texto? Vocês lendo aqui, vocês vão conseguir dizer quem são os personagens do texto. Quantos animais há no texto? Eles apresentam características humanas? Ou seja, nesse texto aqui tem algum animal que fala alguma coisa que te lembre os seres humanos? Eles falam, eles pensam. Porque a gente sabe que animal não fala nem pensa. Mas ela tem alguma característica humana? Porque a maioria das fábulas, elas possuem características humanas. Mas a maioria tem fábula que não apresenta, tá? Aí você vai pensar e vai ver. Aí depois aqui, que outro ensinamento você percebe nesta fábula? Porque aqui no final fala uma fábula. Aí você vai dizer qual outro ensinamento que você acha legal nessa fábula. No quatro, pense em um ensinamento que você gostaria de transmitir às pessoas. E crie sua fábula em torno dele. No final, seguindo a estrutura de uma fábula, escreva-o. Depois que você pensar, pensar, pode ser numa folhinha à parte. Você vai montar na sua cabeça uma pequena historinha. Que traga um ensinamento legal, que fale de uma coisa boa. Aí no final você vai montar aqui e vai escrever. Tá ok? Aí no caso, aqui a gente já passa pra outro gênero textual. Vocês vão ter como atividade no livro de produção de texto só a página 21 mesmo. Tá bom? Fácil, fácil, mole, mole. Olha, lembra, tá? Fábulas são histórias que geralmente os personagens são animais. E a maioria deles tem características humanas. E sempre no final nos traz o ensinamento. Tá ok? Beijo. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, entre em contato, tá? Estou aguardando. Beijinhos e fiquem com Deus. 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 Beijinhos e fiquem com Deus.